Pela primeira vez em 2021, média de novas internações por covid em São Paulo fica abaixo de mil. Taxa de ocupação de leitos de UTI está em 46,6% no estado e 42,7% na Grande São Paulo. Também pela primeira vez, segundo o governo, o estado teve a menor média móvel de novos casos do ano neste sábado, chegando a 7.982. Pela primeira vez neste ano, a média móvel de novas internações por covid-19 ficou abaixo de mil neste sábado, 7, no estado de São Paulo. A média ficou em 998. Segundo o governo de São Paulo, houve queda de 70% nas novas internações e comparado à pior marca de toda a pandemia, atingida na última semana de março deste ano. 61% da população do estado tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19. Neste sábado, havia 9.457 pacientes internados em todo o estado, sendo 4.566 em leitos de enfermaria e 4.891 em UTI, marca que não era atingida desde 3 de janeiro e onde as taxas de ocupação seguem em queda. 46,6% no estado e 42,7% na Grande São Paulo. Na quinta-feira, 5, o número de pessoas internadas ficou abaixo de 10 mil pela primeira vez desde novembro do ano passado. Apesar de os hospitais estarem menos cheios, especialistas alertam para a importância das manutenção de leitos e das medidas de prevenção por conta da chegada da variante Delta. Segundo documentos dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, dos Estados Unidos, a Delta é tão contagiosa quanto a catapora e provavelmente provoca sintomas mais sérios do que as variantes anteriores. Também pela primeira vez, segundo o governo, o estado teve a menor média móvel de novos casos de 2021 neste sábado, chegando a 7.982, menos da metade da média da segunda semana de junho, auge de novas infecções de toda a série histórica. Além disso, a média móvel de novas mortes é de 240, três vezes menor que o recorde verificado na segunda onda, 813, na semana epidemiológica 14. O dado também é inferior às médias registradas no pico da primeira onda da pandemia, nesse período, variou de 244 a 278 entre a segunda quinzena de junho e a primeira quinzena de agosto de 2020. Na cidade de São Paulo, o número de casos de covid-19 teve um leve aumento na última semana, o que acendeu um alerta para as autoridades de saúde sobre um possível efeito da circulação da variante na capital. O secretário municipal da saúde, Edson Aparecido, declarou que a prefeitura vai manter leitos públicos abertos para receber eventuais pacientes de uma possível terceira onda da doença. Abre aspas. A transmissão da variante delta já é comunitária então, portanto, o alerta é fundamental para que as pessoas entendam que a pandemia não passou, que é importante não se aglomerar, seguir as orientações sanitárias e ter o uso correto da máscara. Fecha aspas. Disse o secretário. No Hospital Geral de Vila Penteado, na zona norte da capital, a diretora técnica Denise Rosa, disse que a demanda por tratamento para covid-19 caiu, mas a preocupação com a variante delta fez com que os leitos tenham sido mantidos. O cenário está mudando. Já está aparecendo essa variante delta. A gente não tem ainda uma resposta se vai virar terceira onda ou não, declarou. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.